Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Marketing Hacks. Nessa série eu falo sobre pequenos hacks de marketing digital que você pode usar no seu negócio, seja você um empreendedor tradicional atuando no mundo digital ou um empreendedor digital que quer escalar o seu negócio online. Essa semana eu vou falar especificamente sobre três grandes erros estratégicos que os produtores digitais cometem, porque é que muita gente não consegue escalar um negócio digital. Vamos lá? Olá, tudo bem? Sou Rafael Reis e hoje a gente vai falar sobre o primeiro dos três grandes erros que os produtores digitais cometem. Não importa que tipo de negócio você tem. Se você tem um blog, se você tem uma startup, se você tem um curso online, se você tem uma página de venda, se você é um afiliado, se você é um profissional liberal que tem um site e usa esse negócio digital para atrair clientes para o seu negócio físico. Independente do tipo de negócio que você tenha, você está baseado em três pilares. O primeiro dos pilares é sobre o qual a gente vai falar hoje, que é o pilar de tráfego. Na quarta-feira tem mais um vídeo e na sexta tem mais um falando sobre os outros dois pilares. Eu não vou adiantar qual é justamente para te deixar ansioso para você assistir os outros dois vídeos. Mas vamos lá, vamos falar de tráfego. Muita gente baseia todo o tráfego em um único canal. E tráfego é uma estratégia, não é um canal. Dentro do marketing digital, e o digital já é uma estratégia dentro do marketing como um todo, então na hora que você pensa em marketing, você pensa em pesquisa de mercado, você pensa em precificação, você pensa em produto, você pensa em distribuição, você pensa em atendimento, em pós-venda, em garantia, em comunicação de marketing. Isso é o que a gente chama de composto de marketing. Dentro do composto existem os canais digitais, que é o que o mercado se habituou a chamar de marketing digital. Dentro do marketing digital, a gente tem vários pilares. Os três mais importantes compõem o fundamento de tudo que funciona em marketing digital. E o principal deles é o tráfego. Tráfego é uma estratégia dentro de marketing digital que faz com que o seu negócio funcione. A questão é que muita gente baseia o tráfego em um único canal. Existem vários canais de tráfego. Quando a gente fala de tráfego orgânico, por exemplo, existe o tráfego orgânico do Google, do Bing, do Yahoo, do Babylon, que são sites de busca. Você otimiza o seu conteúdo tecnicamente para aparecer nesses sites, você ranqueia nesses sites e, a partir do clique que você recebe de lá, organicamente você tem visitas todos os dias. Também existe o tráfego orgânico vindo de mídias sociais. Só que a tendência desse tráfego é de queda. A gente vê que o alcance orgânico no Facebook é cada vez menor, a gente vê que o alcance orgânico é menor em mídias como Instagram, como Snapchat, e a tendência é que isso vá acontecendo com todas elas. No LinkedIn, por exemplo, se você tem um perfil muito popular, você consegue fazer com que os seus posts cheguem para toda a sua rede de contatos e para os contatos desses contatos. E aí, isso vai viralizando e vai espalhando. Mas o alcance orgânico também vem caindo. Então, o que acontece? Depender só do tráfego orgânico, existe algum risco. Existe, na verdade, existem limitações, não um risco. Você está limitando o tráfego orgânico ao volume existente de buscas nos buscadores, ao alcance possível dentro das mídias sociais. Aí existem outras formas de você ter tráfego. Você pode comprar mídia, e aí tem N formatos de compra de mídia. Você pode comprar mídia no AdWords, e dentro do AdWords você tem a rede de pesquisa e a rede de display, que um, você mostra os seus anúncios de link patrocinado para quem buscou uma palavra-chave, na rede de display você mostra os seus banners de acordo com a segmentação da sua campanha. Você pode comprar mídia em redes sociais, o Twitter tem campanha de mídia, o Facebook tem campanha de mídia, o Instagram tem campanha de mídia. Então, em várias redes sociais você consegue anunciar, segmentar a sua audiência, essa segmentação é muito poderosa em rede social, e aí você traz pessoas através do tráfego que você compra. Também existe o tráfego de referência, como a gente chama, que é o tráfego de parceiros. Então, você publica um guest post em outro blog, esse guest post tem um link, que pode ser um link em texto, um link âncora, pode ser um banner, pode ser algum e-book que está linkado para o seu site, e aí você tem tráfego de referência. Ou seja, alguém que tem muito tráfego, que tem muita visitação, direciona tráfego para você e traz visitas para dentro do teu site. Você tem o tráfego que vem de relacionamento, de relações públicas. Você distribui um press release para imprensa ou em canais de mídia, e isso chama o interesse das pessoas e gera tráfego para o seu site. Isso geralmente é um tráfego que tem um pico e depois ele volta para o normal. E existe o tráfego direto, que é quando as pessoas digitam o seu site. Ela entra lá, por exemplo, www.uol.com.br. Essa pessoa quer cair na home do UOL e ver o que está acontecendo lá no dia. Ou g1.com.br, ou marketingdeconteudo.com.br. Aliás, acessa lá marketingdeconteudo.com.br e acompanha o meu site. Voltando. Existem N canais de tráfego. Qual que é o problema? A maioria das pessoas se foca em uma única vertical, em um único canal de tráfego. E aí fica extremamente dependente do Facebook. Aí o Facebook vai lá e muda a política e essa pessoa se complica. Eu ia falar outra coisa, mas é palavrão e não pode, né? O que acontece? A sua estratégia está toda baseada em um único canal. E quando esse canal muda? Ou quando as pessoas param de usar esse canal? Ou quando esse canal evapora? Pensa no Orkut, por exemplo. Eu tinha um amigo que tinha uma comunidade com 450 mil pessoas. Do dia pra noite, o tráfego que ele direcionava pro site deles, que é um site dele, que é um site de empregos, evaporou. Sumiu. Não tinha mais comunidade, não tinha mais Orkut e ele se complicou. Se você depende, por exemplo, de mídia no Facebook pra comprar tráfego pro seu site fazendo uma promessa no seu anúncio. Aí o Facebook muda a política e você não pode mais anunciar. O seu tráfego virou vapor. Então você precisa, como empreendedor, entender que dentro do marketing digital, o principal pilar, o que está lá em cima, o que é o fundamento principal, é entender diferentes canais de tráfego. Sabe aquilo que sua avó falava? Não coloque todos os ovos numa única cesta? É exatamente isso. Quando você depende de uma única cestinha pra colocar todos os seus ovos de tráfego, a hora que você tropeça e derruba essa cesta, todos os seus ovos viraram... Não é farofa, né? Virou caquinho, virou meleca, virou sujeira e você perdeu tudo que você tinha. Então, como empreendedor digital, comece a pensar em multiplicar os seus canais de tráfego. Eu ensino isso dentro dos meus cursos e tem vários outros profissionais de marketing que também ensinam isso. Você multiplicar as suas fontes de tráfego e entender que cada fonte tem as suas características. O cara que está no Google buscando uma palavra-chave tem um tipo de demanda. O cara que está no Facebook vendo a foto dos filhos dos amigos e aparece um anúncio seu é um outro tipo de demanda, é um outro tipo de promessa, é um outro tipo de landing page pra capturar esse cara. Comece a refletir sobre isso e em como isso pode mudar o seu negócio e estudar mais sobre diversificação de canais de tráfego. Essa é a minha dica, o meu hack de hoje no Marketing Hacks. Na quarta-feira e na sexta tem mais dois vídeos dessa série especial sobre os três fundamentos do marketing digital. E também tem mais uma surpresa. Na semana que vem eu vou começar a semana do conteúdo, uma semana especial com quatro vídeos exclusivos. Esses vídeos não vão estar abertos no canal. Pra receber você tem que se cadastrar. Acesse lá agora, marketinghacks.com.br, cadastre o seu e-mail. Se você quiser também você me adiciona na lista de transmissão, você adiciona meu número do WhatsApp, eu tenho uma lista de transmissão, eu vou te mandar esse link pra você não perder no meio dos seus e-mails, lá no meio da bagunça, mas você tem que estar cadastrado, tá? E tem também o plugin de notificação, deve ter aparecido aqui na sua tela, autoriza. Se você tá dentro do YouTube ele não apareceu, mas na hora que você acessar lá o marketinghacks.com.br, autoriza e a gente vai te notificar toda vez que sair um vídeo novo. Eu sou Rafael Reis, esse foi o Marketing Hacks de hoje e eu te espero quarta-feira no próximo vídeo.